Olá pessoal, canal Matemática Show com essa questão da ObMap 2005, questão 8 então essa questão diz o seguinte uma formiga está no ponto A da malha mostrada na figura a malha é formada por retângulos de 3 cm de largura por 4 cm de comprimento então esses retângulos tem 3 cm de largura e 4 cm de comprimento, como indica aqui abaixo, 4, 3 e 4 a formiga só pode, a regra é essa a formiga só pode caminhar sobre os lados ou sobre as diagonais dos retângulos em seguida vem a pergunta qual é a menor distância que a formiga deve percorrer para ir de A até B então a gente observa que a formiga pode caminhar pela diagonal e essa diagonal, pelo teorema de Pitágoras a gente tem que o valor dessa diagonal é igual a 5 porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado como você pode verificar então o valor dessa diagonal é igual a 5 então vamos escrever aqui para ficar mais claro aqui é 4, aqui é 3 é claro que ela tem que ir pelo interior desse retângulo maior esse retângulo maior aqui tem 12 de comprimento e 6 de largura então quanto mais internamente ela for mais perto é o caminho de A para B então também a gente verifica que ela tem que ir pelo maior número de diagonais porque a diagonal é igual a 5 que é menor do que 3 mais 4 ou seja, ela pouca caminho ela encurta o caminho ao ir pelas diagonais e evitar caminhar pelos lados de 4 e 3 então vamos começar indo por uma diagonal e continuar por uma diagonal quanto menos ela evitar os lados melhor então quando ela chega nesse ponto não tem como ela evitar esse lado então ela só tem um caminho uma opção a seguir por esse lado como esse lado mede 4 então o caminho mais curto irá medir 5 mais 5 mais 4 que é igual a 14 ou seja, 14 centímetros que é a nossa unidade de medida nesta questão então a resposta é o item B então é isso pessoal deixe seu like, seu comentário seu gostei e até a próxima que Deus abençoe a cada um então se liga aí no canal com as próximas questões da ObMap 2005